Existem várias câmeras no mercado que dê para você montar uma Sculpecam ou Q-Cam. Eu vou passar a chamar de Q-Cam. No caso, eu vou montar a minha com Runcam 2. Existem outras no mercado que vocês podem utilizar, por exemplo, a Mobius. Vocês podem usar a Mobius. Também tem a Foxer Legend, que vocês podem encontrar, por exemplo, que hoje atualmente o Novrish usa, vende para o pessoal. Mas, por exemplo, a Mobius não tem aplicativo para você ver a imagem por celular ou tablet. A Runcam 2 tem. A Foxer Legend tem também, só que é mais caro que a Runcam 2. Então, é com ela que eu vou trabalhar. A Runcam 2, ela vem com uma lente tipo de olho de peixe. Então, ela não consegue dar aquela filmagem que alcance a distância. A gente vai precisar trocar a lente por uma que o foco seja mais longe. No caso, essa aqui que eu estou usando é de 35 milímetros. Só uma pequena explicação. Existem lentes de 15 milímetros, 25 milímetros, 35 milímetros, até 50 milímetros. Essas lentes, elas não são lentes com zoom. O foco dela que está para a distância, por exemplo. Lentes de menor milimetragem, por exemplo, elas têm o foco mais próximo. Ela tem o foco mais próximo da câmera, só que a zona de focagem dela é maior. Lentes, por exemplo, de 50 milímetros, conseguem focar mais longe. Só que a zona de foco dela é menor. Então, uma de 35 consegue um bom equilíbrio, que é o que eu vou montar. Muito importante, vocês que forem aí procurar lentes, procurem sempre lentes que já tenham com o filtro de infravermelho. Porque se vocês colocarem sem ter um filtro de infravermelho, vocês podem comprar separado que, por caso, não venha, a imagem vai sair toda avermelhada, rosa. Então, é importante que tenha filtro vermelho. Eu já comprei uma que já veio instalado. Então, vamos lá, começar a desmontar. Começar a desmontar, abrir a câmera, para trocar, colocar lente. Deixa eu deixar isso aqui quietinho. Tirar esses quatro parafusos. É, não estava conseguindo abrir. Tem que tirar isso aqui. Vamos tirar a bateria. Deixar de lado isso aqui. Também um cartãozinho de memória. Deixa quietinho aqui. Já começa a abri-la aos pouquinhos. Tirar aqui esses pequenos parafusinhos que seguram a lente. Aí, com cuidado. Aqui estamos com a placa-mãe da câmera. Vocês podem reparar que aqui, vamos dizer, a retina da câmera. Aqui é a lente. E desse sensor, sai um conjunto de fios que vem nesse lugar onde ele é angarado. É preso. Nesse lugar que ele é preso. Daí, vocês têm que levantar. É só levantar essa partinha preta. Reparem que levantou e fica mais fácil. Com um pouquinho de força e cuidado, vocês conseguem puxar e tirar a placa-mãe. Deixar ela separadinha. Tentar tirar com cuidado. Tá saindo. Vamos fazer uma alavanquinha de um lado e do outro. Um alavanquinha de um lado e do outro. Aí. Pronto. Temos aqui a parte que vamos trocar. Repara o seguinte. Um pouco difícil de ver pela câmera, mas existe uma forma de... Uma cola, um plástico derretido que prende a lente ao sensor da câmera. Tem que tomar muito cuidado dessa parte pra cá. Eu vou tentar tirar esse plástico. Com estilete primeiro. E se não der certo, eu vou usar um secador de cabelo pra tentar derreter e depois virar. Depois que consegue tirar um pouquinho do plástico, já fica mais fácil de escusquiar. Precisa de uma ajuda de um alicatezinho, mas depois dá pra fazer na mão. Vamos colocar uma lente nova. Não sei ainda a distância focal correta. A gente já vai fazer esse ajuste. Vamos deixar por aqui, por enquanto. A gente vai começar a montar isso aqui de volta na plaquinha-mãe. Vamos colocar aqui de volta, sem a lente, que a lente é pesada, difícil de manobrar. Já apontado pra baixo. A detalhe, tá vendo? Essa parte do parafuso tem que estar embaixo da placa, senão fica difícil de passar. É só empurrando o zigue-zague, chegou até o fundo, baixa a trava de volta. Baixou a travinha. Vamos encaixar esses parafusos de volta nessa região aqui. Tá alinhada a placa com o parafuso. No meu caso, minha lente, ela é muito grande, mas tem esse adaptadorzinho. Veio junto com ela, que é muito bom, porque daí eu posso colocar até o fim. O que é muito legal desse adaptadorzinho que vem junto com a câmera, ele tem um furinho. E você pode aproveitar esse furinho pra prender um parafusinho. E esse parafusinho vai prender a lente no lugar quando você acertar o foco correto. Porque a gente já vai ver como faz pra ajustar o foco. Ainda tá com protetor, já vou tirar a capinha. Ele colocou lá no lugar. Vamos fechar. Fechou. Vamos parafusar tudo de novo. Vamos colocar de volta a bateria. O cartão de memória. O cartão de memória. Aqui embaixo, colocou o cartão de memória. Estamos com o cartão, a bateria. Vamos ver lá como ficou o negócio. Tô aqui em frente agora de casa, que eu tenho uma distância boa na frente pra poder fazer o ajuste correto do foco. Então, ligar a câmera. Eita. Opa, isso já é um bom sinal. Deu certo. Ligar o aplicativo. Vamos lá. Wi-Fi. Já posso conectar. Conectou. Como vocês podem ver, tá bem fora de foco. Então, eu vou começar... A rosquear. Já tá começando a aparecer o foquinho. Olha só que legal. Já tá dando pra ver... A distância. Daí você ajusta normalmente a distância em que você vai... Costuma, espera, engajar os seus adversários, né? E eu tô ajustando aí mais ou menos pra uns 30, 40 metros. Ó. Prontinho. É o muro que tem em frente de casa. Ajustar mais um pouquinho assim pro final. Pronto. Tá aqui. Agora, você tem que fazer uma marca... Tem que prender de alguma forma. Como eu mostrei anteriormente, dá pra você colocar um parafuso naquele buraquinho e prender. É... Eu vou prender com fita isolante aqui em volta, de forma com que não fique desregulando. Agora que a gente sabe... Ai, meu Deus. Tô desregulando um pouquinho. A distância focal dela. E eu vou usar uma fita isolante pra prender. Não fica a coisa mais bonita do mundo, mas funciona. Vai prender no ajuste focal. Se eu for jogar uma vez e desregular, quiser, lá novamente fica mais fácil do que ter que desmontar tudo de novo. E... Depois eu prendo melhor. Só quero pra poder concluir o vídeo. E vamos montar na arma, ver como fica. Tá aqui minha egg. Esse suportezinho eu comprei do pessoal da Scope Cano. Certinho pra... Van Can 2. Tá, bem alinhado com o cano. Vamos fazer um pequeno teste com ela agora. Vamos fazer um pequeno teste com ela agora. Caso vocês tenham dúvida se atrapalha ou não a câmera, ela tá ali na frente. Pra mim não atrapalha. Pra mim não atrapalha essa visada aqui. Continuando ainda tendo uma boa... Visão. Isso aí galera. Espero que tenham gostado. Vocês podem ver. Foi uma coisa assim bem improvisada que eu montei pra tentar filmar tudo isso. E vocês aprenderem a fazer. Consegui fazer. Se eu conseguir fazer, vocês também conseguem. E vai ficar bem legal aí as suas próximas filmagens jogando Airsoft. Vamos fazer pra gente. Tchau. Tchau.